Tchau, tchau amor Por favor, não chore senão vai me ver chorar também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer? Tchau amor, até um dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor Não há outro a entregar Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora Vem me despedir e dizer adeus Vem beijar pela última vez os lábios seus Por favor, não chore senão vai me ver chorar também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer? Tchau amor, até um dia quando eu aqui voltar Tchau amor, até um dia quando eu aqui voltar Tchau amor, o meu amor Não vá outro a entregar